Mais um dia de trabalho galerinha, ampliando açude, chama a vinheta E aí galerinha, vamos pôr caindo no açude É, estou fazendo um pouco Deu cair Estou fazendo aqui o açude Estou fazendo açude não Ampliando a parede O rapaz está ali na reta Enchendo Estou ouvindo aqui Como está se esportando, está demais Enchendo ali Aí eu subo por aqui Eu arreto, venho Subo na parede Coloco aqui em cima Beleza Está na pegada desde ontem Vamos ver se a gente termina hoje aqui Beleza, só lembrando aí que quem não for inscrito no canal Se inscreva Está deixando aquele like maroto aí Para a gente divulgar o canal, né? Cresceu o canal aí Beleza, obrigado a todos os inscritos aí do canal Que segue Dá o like aí E bora Bora roxar galerinha Pegar uma roxa aí, ele subindo aí Beleza Vamos colocar Estamos rindo de frente Vamos botando aí Estamos rindo de frente E Vindo de ar Estão botando aqui A filha do nosso Deixa eu ver Deixa eu ver que é uma beleza Ninguém disse que seria essa flor Peluta Gente de arreia Tira a gavinha A parede é muito ruim De andar assim E aí A gavinha está ali embaixo Ali, ó A máquina A construção A tiramba ali de dentro Trazendo aqui para cima Isso é bom Derramou Vamos embora Isso aí galerinha Quem não for inscrito aí Se inscreva Dá aquele like aí Maloto Canal crescendo É logo É isso aí Isso aí Terminar aqui A gente vai buscar ali Na gamba A gente também fica Com a medida São exatamente Dez e dez A gente fica aqui até Doze e meia A gente fica aqui Doze e meia Vamos ver Vamos ver A gente vai buscar Uma gulana Papiara Esperar aí Só para ir Quando eu vim para cá Para falar da peste Eu acho que eles chegam Com a minha guarda O rinão parou É isso aí É isso aí Obrigado.